A Procuradoria Geral da República apresentou hoje ao Supremo as alegações finais na ação penal contra o deputado Nelson Meurer no âmbito da Lava Jato. Ele e dois filhos foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a apresentação das alegações finais, terminou a fase de instrução do processo. Agora a defesa do deputado Nelson Meurer deve se manifestar. E aí sim o processo está pronto para ir a julgamento. Segundo a denúncia, Meurer era o integrante da cúpula do Partido Progressista, responsável pela indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Entre os anos de 2006 e 2014, o deputado teria recebido vantagens indevidas. O valor ultrapassa 355 milhões de reais. Dois filhos do parlamentar também contribuíram para o esquema dar certo. Eles respondem pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os valores, segundo a ação, foram repassados pelo ex-diretor da Petrobras e também pelo operador do esquema, o doleiro Alberto Youssef. A procuradora-geral da República, Raquel Dodi, diz que ao receber os valores em espécie, o deputado e os filhos cometeram o crime de lavagem de dinheiro. A ação pede ainda a perda do mandato e o pagamento de aproximadamente 715 milhões de reais, metade como reparação de danos morais e materiais, e o restante para o ressarcimento aos cofres da União.